Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. E hoje, dia 21 de janeiro, dia quinta-feira, nós celebramos Santa Inês, Virgem e Marte. Inês nasceu na Itália no final do terceiro século e com apenas 12 anos de idade foi martirizada em defesa da fé e da sua virgindade. Seu nome está incluído na primeira oração eucarística, conhecida como Cânon Romano. Em comunhão com essa jovem Marte, peçamos ao Senhor a pureza de coração. O evangelho de hoje é de Marcos capítulo 3, versículo de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tio e Sidonio. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus. Amado e amada de Deus, aqui nós vamos percebendo na palavra de hoje, esse Jesus que vai se tornando conhecido. Ele vai, todos os seus feitos vão se espalhando. E por mais que ele peça, que as pessoas não falem, elas não conseguem. De modo que cada um que acaba tendo conhecimento das curas e dos milagres, querem ir até Jesus. Mas preste bem atenção, porque aqui também se faz importante uma reflexão. Muitas pessoas querem de Jesus só o milagre, mas não querem seguir verdadeiramente a Jesus. Muitas pessoas querem de Jesus somente a graça, mas não querem ali ser discípulos de Jesus. E aí nós estamos falando daqueles cristãos, que são os cristãos que buscam a Deus por interesse, pensando somente em si. E isso é muito triste. Eu acho que isso é muito triste quando nós nos vemos nesta ação. Mesmo assim, a palavra vai dizer que Jesus, ele curou muitos, as pessoas se jogavam, queriam ao menos tocá-lo. Jesus ali, ele não deixa quem o procura sair de mãos vazias. Isso é muito importante, porque cada vez que nós nos aproximamos de Deus, ele não nos deixa sair de mãos vazias. Se nós olharmos a primeira leitura de hoje, a primeira leitura de hoje é como um resumo de quem é esse Jesus? O sumo sacerdote que veio para cuidar de nós e veio nos aproximar de Deus. Se nós estamos junto deles, nós temos a graça de estar junto de Deus. E a nossa participação dos céus não mais será feita por oferendas, porque ele é a oferenda viva, que nos purifica de todo o pecado. Porém, qual que é a nossa parte? Sendo que Jesus já tira o nosso pecado, a nossa parte é somente viver os mandamentos. Que nós possamos nos esforçar a cada dia na vivência dos mandamentos, daquilo que Deus nos ensina. Rezemos juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.